O dia é depois de amanhã, dia 1º de abril, essa é a data que tudo vai começar a acontecer e eu vejo você sem explicação, você não vai conseguir explicar, você não vai conseguir mostrar para as pessoas como é que aconteceu, não terá um script correto, não terá um passo a passo, eu vejo você só sem entender, mas ao mesmo tempo muito feliz, porque eu vou te explicar algo tão grande da parte de Deus, uma palavra profética tão poderosa, hoje é dia 30 de março e depois de amanhã, dia 1º de abril, começa um novo ciclo de Deus na tua vida, então não saia dessa revelação aqui agora, para que você não perca a bênção que Deus determinou para a tua vida, não saia daqui nesse momento tão importante, a qual representa a vida de Jesus por você, essa data tão simbólica, essa data pascual, uma data de reflexão, fica aqui comigo, já coloca o seu nome nos comentários para eu estar orando por você, está orando pela tua casa, está orando pela tua vida, está aqui determinando o teu milagre, já clica no coração para fortalecer a minha página, me dá uma estrelinha para ajudar o meu perfil no engajamento, escuta, dia 1º de abril, aleluia, muito forte, olha isso, é forte, porque 1º de abril representa o início de um novo mês, mas com esse novo mês, eu vejo vindo uma nova etapa de Deus para a tua vida, esses primeiros meses, foram suficientemente meses desafiadores, foram meses complicados, mas o Senhor manda eu dizer, oh, aleluia, o Senhor manda eu dizer que você está próxima, muito próxima, de viver o extraordinário, e aquilo que Deus fará na tua vida será tão grande, aquilo que Deus fará sobre a tua história será tão maravilhoso, que você não vai conseguir explicar, não terá explicação, aleluia, porque na verdade milagre não se explica, milagre apenas se vive, se toma posse e se recebe, eu vejo você desfrutando, daquilo que o Senhor tem para você, eu vejo você chegando assim, em um novo patamar financeiro, e o Senhor sendo exaltado, porque da lama, da humilhação, do vexame, te tirou o Senhor e te colocou em um lugar de destaque, amém?